Por isso deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne. O que você precisa saber se você não sabe apenas como eu me sinto, então deixa eu te mostrar agora que eu estou por real. Se tudo isso em tempo, tempo vai se revelar, yeah. Um, you're like a dream come true, two, just wanna be with you, three, girl is plain to see that you're the only one for me. And four, repeat steps one through three, five, make you fall in love with me. If ever I believe my work is done, then I'll start back at one. Do Zeny, que esta aliança seja o símbolo de meu amor, respeito e eterno compromisso contigo. Um, you're like a dream come true, two, just wanna be with you, three, girl is plain to see that you're the only one for me. E esta aliança seja o símbolo de meu amor, respeito e eterna compromisso contigo. Tchau. Eu, Eliel Ramos Portilho, na atualidade de ministro do Evangelho, nos declaros casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na constituição de família, relação conforme marido e mulher. Que a bênção de Deus esteja sobre a vossa vida.